E para todo mundo que está acompanhando o canal, estou aqui hoje para gravar o vídeo sobre a minha linha de armazenagem da Tapuart. E como vocês não sei se já souberam ou não, é o próximo Bé, é o Bé 3, gente. Então em primeira mão para vocês. Super novidade, olha ele aqui como ele é bonito. Então eu vou explicar peça por peça. Isso daqui eu vou deixar por último. Tem essa daqui de farinha. Ela é toda colorida, escrita, só põe bem grande aqui. Desenhada, ela é toque único. Tem essas setinhas. Ela é fosca, né, por fora, né? Não é fosca, mas ela é desenhada. E aqui ela é brilhante. E a capacidade dela, como eu comprei quando eu não era consultora ainda, eu, na febre de ver, na hora que chegou, rasguei isso aqui. E não tem marcando na peça. Então eu não vou saber falar exatamente para vocês quanto que é a capacidade delas. Mas ela é bem grande. Olha a farinha, cabe muita farinha aqui dentro. Tem também essa lindona aqui de feijão. Ela também é uma linha toda de toque único. Eu também vou ficar devendo a capacidade. Mas ela é do mesmo tamanho da de farinha. As tampas são iguais, rosa. E o desenho muda. Agora tem aqui a de açúcar. Também toque único. E a capacidade também não tem. Mesmo estilo, dentro, bem brilhante. Açúcar, eu acho que vai... Não vai dar para o pacote de 5kg. Não vai dar para o açúcar cristal de 5kg. Mas até 2kg eu acredito que caiba sossegadamente. Eu ainda não estou usando. Estou guardando para o meu enxofal. Em caso, é em maio. E só lá que eu vou usar. Então eu não posso falar para vocês como que é do dia a dia. Mas vocês sabem que essa linha aqui de toque único é excelente para manter crocância. Manter o produto muito bem arruzinado, longe da umidade. É tudo o que nós, donas de casa, precisamos, né? Essa daqui é de arroz. Olha que graça! Gente, é uma mais linda que a outra. Também por dentro, bem brilhante. A tanta rosa. E essa daqui de salsi. Ah, esse é o Charme. Ela cabe certinho, um pacotinho. Acredito eu que até sobra mais que um pacotinho. Você pode ter a embelezando o seu armário. E ter a saleira também para ficar bem pertinho da pia onde você precisa, onde você usa mais. E aqui você guarda o seu estoque. Essas duas aqui, de chocolate e café. Apesar de elas serem bem parecidas, elas não fazem parte do jogo. Eu comprei elas importadas, se não me engano, no México, se eu não me engano. Gente, se eu estiver enganada, me desculpem. Chocolate. Também, gente. Eu rasguei isso aqui em bonito e não lembro o quanto era a capacidade. Mas a tua cria dada é diferente. Gente, eu não sei, eu não vi ainda como que vai ser de chocolate, se vai ter de chocolate nesse BF. E essa daqui é de café. A de café também, essa tampa é roxinha. Ela tem uma abinha aqui para melhor abrir. E a de café eu sei que ela vai ser mais chatinha. Vai ser menorzinha. Não vai ser nesse estilo aqui. A tampa é rosa também, nesse back vai vir. E a latinha é preta. Um encanto. Além das que eu já vi, milho de pipoca. E amido de milho. E vi mais alguma. Claro que aos pouquinhos eu vou adquirindo todas. Mas essas, como eu peguei antes, eu botei esse kitzinho. Já estou na frente, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é, por enquanto, a minha linha de armazenagem. Que tem os nomes escritos. E agora que está vindo essa linha de novo, eu pretendo completar com as latas que estão faltando. Acredito que vai ficar uma cozinha super colorida e super alta astral, gente. Então, se vocês tiverem interesse, já fiquem antenadas aí nas próximas vitrines que virão. Tudo bem? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Bye, bye. Beijo e até o próximo vídeo.